O Conselho Municipal de Educação É, só delegado que vai me ser, não é? Boa tarde, companheiros e companheiras Boa tarde, Ana Crisa, obrigado pela turina E quando fizemos o ofício, quem assinou fui eu Mas, de qualquer maneira, eu tenho duas representações aqui E passei, logicamente, para a professora Emilda falar Em nome da BPI E eu falar em nome do Conselho Municipal de Educação O Conselho Municipal de Educação Que é o órgão responsável pelo sistema Dizer que, em nenhum momento Em nenhum momento aqui A Secretaria de Educação do Estado Chamou o Conselho Municipal de Educação Para conversar sobre qualquer necessidade Do município de Educação Repetindo, aqui nós somos o sistema Então, é quem coordena todo o processo Deveria ser o CME Mas, mesmo assim, o Estado passa por sim Mas dizer também é mal que hoje nós temos o calendário municipal O calendário municipal, ele tem que se aprovar no mês de novembro E nós já tivemos essa aprovação do nosso calendário Sem nenhum sábado e terminando em dezembro, lá para o dia 20 de dezembro Enquanto não tiver essa conversa com relação ao sistema Ao Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação Nós não vamos chegar ainda ali Dizer também que quando fala desse processo de organização Ou de reordenamento A gente precisa saber se é organização ou desorganização Da vida dos alunos do município e dos trabalhadores em educação E dos professores Desde o ano passado, anos anteriores O Estado já vem fazendo esse tipo de assédio ao município Assédio como? Primeiro, nós tínhamos salas que tinham 22 e 15 Ele queria fechar uma sala para botar os 35 alunos em uma sala só Ou 30 Então, começou lá no Santa Ângela E nós vamos para cima do Estado Dizendo que ele não poderia colocar alunos em uma outra sala Se não dava para ter aquela quantidade de alunos E isso foi um processo que, se eu não me engano O nome foi merejante que teve aqui em Nelson Querendo fechar todas as salas que tinham um número abaixo de alunos Então, acreditamos que de qualquer maneira é uma série Com relação à sala do Santa Ângela Que Mauro colocou aí A gente conversou com o Walter Piero Para ele deixar uma interlocução Deixar matricular o pessoal do oitavo ano O ano passado Que fecharia com a terminalidade esse ano Ele disse que não Então, de qualquer maneira Nós tivemos que trabalhar com relação aos trabalhadores em educação E o mais importante de colocar isso Não é fechamento de escola É fechamento de matrícula Então, se colocou bem aqui Que nós vamos ter que assumir em torno de 2.500 alunos Ou da rede que vem da rede estadual Ou que está saindo agora para a rede municipal E o que eu quero dizer com isso Nós queremos dizer que vai ser um prejuízo muito grande para a educação que leva Porque o município só vai receber valores e dinheiro Dos alunos que tiverem no censo desse ano Então, se o aluno for matriculado no ano que vem Nós vamos ter um prejuízo de 2.500 alunos Isso multiplicando pelo valor Cabecinha de cada aluno Que nós recebemos por cabecinha de cada aluno Então, discordamos totalmente da forma que o governo está fazendo Então, o governo tem que ter responsabilidade com o município de Ilhéus Representamos o município de Ilhéus E, logicamente, vamos falar do município de Ilhéus Sabemos o que está acontecendo na rede estadual toda Então, nós queremos discutir Ilhéus e o nosso foco Vamos chamar principalmente a responsabilidade do município Porque ele tem um serviço que ele fala que, de qualquer maneira Ele tem que partilhar decisões que são colocadas no nosso universo Coisa que não é colocada É incrível você fechar uma escola e colocar um laboratório E, olha, nós temos uma escola aqui no centro de Ilhéus Eu vou pegar o menino, fazer um laboratório e dizer O município do estado não oferece transporte escolar Como é que eu vou fazer essa movimentação toda Dia 1, eu tiro aqui que hoje você vai para o laboratório O laboratório é lá na rua e você vai ter Uma quantidade muito grande de alunos Então, nós estamos aqui principalmente para defender os trabalhadores de educação E defender também o nosso sistema municipal de educação Na Maquianda, o estado diz Olha, estão me fechando a matrícula Vou colocar os alunos lá no Paulo Américo Como já foi colocado aqui Que entra em choque até as vacações que tem aí E o aluno não vai poder estudar Então, é isso que não é forma Que a escola do Ceará seja fechada e dada à Universidade Federal Parte dela E o nosso interesse social Como é que nós podemos fazer isso? Nós queremos dizer que o estado também é corresponsável Pela quantidade de alunos que tem no município E pelas escolas que estão aí Se for para isso, é entrar em conversa com o município Para construir escolas rapidamente Porque podemos fazer essa partilha entre o estado e o município E dizer, vamos construir uma escola independente local E dar para o município Aí nós teríamos um regime de colaboração Precisando do regime de colaboração do estado Para a gente poder dar encaminhamento a tudo o que nós pensamos E dizer novamente Nós somos o sistema E como sistema não devemos aceitar isso E estamos, de qualquer maneira, tentando organizar uma reunião com a Secretaria de Educação Não sei quando vai ser Mas nós queremos fazer essa marcação dessa audiência Para que o subsecretário fale na nossa presença E quer fechar matrícula no município Que nós não temos que colocar esses alunos E quem vai subsidiar esses alunos E eu já te falei Vai ser um prejuízo muito grande Porque o município só passa a receber Dinheiro com o censo do ano passado Então precisamos chamar o estado E fazer o direcionamento No mais, é agradecer a presença de todos que estão aqui Sabemos que temos muitos colegas do estado Diretores que têm, inclusive, relatório consubstanciado De que nós vamos ter prejuízo muito grande Obrigado Boa tarde a todas e todos Meus cumprimentos aqui à mesa É uma pessoa de matriz E já parabenizando pela realização dessa audiência Também parabenizando a BPI A BMP, aqui, que puxou também, né Junto com a matriz, essa audiência Bom, pessoal, essa questão do reabrenamento da rede A gente já vem discutindo desde o ano passado Que a gente tem problemas em toda a rede Principalmente em conta da excedência de professores Que quando você, eles chamam de reabrenamento da rede Quando você vai organizar a rede Se tem uma ideia de mediar E... E...